E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa semana iniciamos um novo conteúdo, vamos falar sobre a reforma protestante. Mas você já ouviu falar sobre protestante ou sobre uma reforma protestante? Bom, a gente vai começar a entender então esse aspecto de uma mudança importante que ocorre na Europa na transição da idade média para a idade moderna. Lembrando que a reforma protestante vai estar num contexto das reformas religiosas. Bom, a gente está falando então do século 16, um momento de transição, daquele mundo do feudalismo, onde havia um domínio da igreja católica para uma mudança, um questionamento nessas ordens, nessas visões de mundo que as pessoas tinham na idade média. Vamos compreender então como as pessoas nesse período pensavam o mundo, ou seja, a vida, a morte, seus comportamentos, como era sua mentalidade, isto é, seus pensamentos, visões de mundo, como aquelas pessoas experienciavam aquele mundo, a vida. Vamos falar também de um aspecto muito importante na vida de todos os seres humanos, que é a religião, que é a sua relação com Deus, com o inferno, com o paraíso. Então, tudo isso vai estar conectado. A gente vai buscar alguns outros assuntos que já trabalhamos, como a questão, como a burguesia vai se comportar nesse contexto de reforma, como os reis absolutistas também. Então, vai ser uma discussão muito interessante. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Paraíso e inferno. O sentimento de temer a morte é humano e universal. Esse medo é sentido de diferentes formas, conforme a pessoa, época e a sociedade em que se vive. No século XVI, o sentimento religioso da população europeia estava abalado. Os homens e mulheres temiam a morte física, mas também temiam a morte espiritual, ou seja, ter sua alma condenada ao inferno. Para escapar do inferno, a igreja, então, no contexto do feudalismo, prometia a salvação, através de indulgências, que seria, então, o perdão para esses maus, esses pecados. Então, para escapar do inferno, não bastava garantir um bom comportamento e boas ações, rezar sempre, não faltar à missa e confessar os pecados aos padres da paróquia. Era preciso fazer doações à igreja, isto é, entregar-lhe o dízimo, ou pagar, então, uma indulgência que seria um certificado de que ele não iria para o inferno. Então, nesse contexto todo, é que vai se inserir a reforma protestante, ou seja, a gente vai conhecer o Lutero, Martinho Lutero, que vocês vão ter acesso através do texto da nossa atividade, que vai ser, então, ele começa a questionar, ou seja, será que para ir para o paraíso ou para o inferno precisa-se pagar? Então, começa a surgir esse questionamento, então, se seria preciso pagar para se ir ao paraíso ou ao inferno. Então, é todo nesse contexto, então, que a gente vai compreender como vai surgir, então, essa reforma protestante. Então, observem o quadrinho. O que ocorriu, então? Ocorriu um enfraquecimento da igreja, principalmente porque havia uma contradição no discurso da igreja e nas suas práticas. O que isso quer dizer? É que os padres, eles estavam enriquecendo, e dessa riqueza, eles não repartiam com os pobres, e isso causava um incômodo muito grande, tanto nas pessoas como em outros monges próprios da igreja, que não compactuavam com essa postura de alguns padres de Roma, e por isso, então, não aceitavam o que estava acontecendo. Então, vamos ver um aspecto econômico. O acúmulo de capitais estava ligado a um pecado, né? Então, a burguesia que começava a despontar aí, começava a ser um agente social importante, então, ela... Como você, então, acumular riqueza, ter dinheiro é um pecado? Então, como que faz, né? Se a burguesia tem o dinheiro como a sua principal força de poder? Aí, por outro lado, a gente tinha também os nobres, que queriam ser as riquezas da igreja, e é isso que a gente vai estar ligado aí ao absolutismo, então, ou seja, os reis também, né, que começam a questionar a autoridade do papa, né, que o papa era acima de todos os reis, a sua autoridade, isso desde o feudalismo, ele estava acima de todos, de todos os reis. E alguns reis, a gente vai entender como que foi a postura do Henrique VIII, entre outros, que vão começar a questionar, opa, pera lá, aqui no meu reino quem manda sou eu, e isso no contexto do absolutismo. E em relação, a gente vai ter o luxo excessivo, a corrupção, a venda de relíquias que seriam objetos utilizados na época de Jesus, que eram vendidos sem comprovação, e as pessoas acreditavam naquilo, e a venda de indulgências, que era o mais notável, o certificado onde se dizia que a pessoa estaria salva, que ela ia para o paraíso, e isso causava um incômodo em muitas pessoas. Dentre essas também, a gente vai ter que, depois, mais pra frente, vamos falar aqui, Lutero vai questionar também uma questão da missa ser rezada em latim somente, e as pessoas não entendiam o que o sermão, né, dos padres, e ficava nessa contradição. Então, essas são as causas que vão contribuir para o enfraquecimento da igreja. Lutero, então, o monge alemão, que vai desafiar o papa, ele nasceu na cidade de Aislin, é uma cidade do estado da Alta Saxônia, na atual Alemanha, e desde pequeno ele já se destacava, muito inteligente, e o seu pai decidiu, então, mandá-lo para a universidade de Eifert, no centro da Alemanha, e pensou que ele ia se formar como advogado. No entanto, ele se destacou, lia muito e gostava de música, e ele adorava ler a Bíblia, em latim, claro, pois a Bíblia não estava traduzida na língua popular. E ele, então, decidiu ser monge. E, a partir disso, ele estudava teologia, e começou, então, a questionar os princípios da igreja, né. Ele via aquelas contradições e começou, então, a pensar. Por que, então, daquilo? E, com isso, ele teve a ideia de escrever as 95 teses. Essas 95 teses, então, são alguns princípios que a igreja deve seguir para, então, para a sua fé. E isso abalou a igreja, porque ia contra a igreja, e ele jogava ali, ele falava o que a igreja estava fazendo de errado, né. E, naquela época, não poderia ter um questionamento à igreja. Ela era um poder superior. E o Lutero acaba questionando, né. Então, o início da reforma começa quando o Lutero vai discordar publicamente da venda de indulgências, a partir das 95 teses que abordam, entre a venda de indulgências, a volta dos princípios, dos ensinamentos de Jesus, alinhados aos sete pecados capitais, que é a não luxúria, a vida com os princípios de caridade. E ele vai, então, discordar. E aí, a gente está vendo aqui nesse quadrinho, a primeira parte que vai ser quando ele vai na porta de uma igreja, e ele vai, então, colocar as suas 95 teses escritas, então, nessa porta da igreja, vai causar, então, um momento de maior, assim, vai desafiar a igreja, vai causar, então, um momento de ruptura entre... dos princípios da igreja. Porque as pessoas vão começar a ver, então, que Lutero, de fato, estava certo. Porque como você se vende, então, um certificado para que as pessoas entrem no paraíso? E aí, nem não só isso, muitas outras coisas vão acontecer, né? Entre essas, o Papa, então, vai ficar maluco, vai ser o Leão X, ele vai... não vai gostar, ele vai... vai escrever a Bula Papal, isso como engano, que é expulsando Lutero da igreja, e após as 95 teses que vão criticar, o Lutero vai queimar essa Bula Papal e vai ser excomungado. Entre os seus feitos, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, que é a língua popular, e o que vai acontecer é uma grande mudança, porque qualquer pessoa podia interpretar a palavra de Deus, o que antes não aconteceria. E dentro das suas principais ideias, então, é a justificação pela fé, não pelas obras, é ter fé, o mais importante, o livro exame da Bíblia, que todos poderiam interpretá-la, a missa em outras línguas, não só em latim, contra o celibato clerical, imagens e idolatria, e os dois sacramentos que seriam importantíssimos para eles, que eram o batismo e a eucaristia. Então, pessoal, esse é o começo, então, das reformas religiosas, em que vamos ter, então, a reforma protestante, digamos ali na sua essência da palavra protestante, que é um protesto, uma crítica à igreja, ao seu modo de se portar diante da população, de acumular riquezas, e essa crítica de Lutero, então, com as suas 95 teses, vai mudar, então, todo esse pensamento religioso da Europa, então, no século XVI. Bom, pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, que esse material ajude vocês para fazer a atividade dessa semana. Na próxima semana, então, nos vemos com a nossa segunda parte. É isso aí, pessoal, bons estudos, um beijo, a professora está morrendo de saudade, até mais!